Mais uma noite chuvosa e sinistra na cidade, você está ouvindo os relatos e contos da escuridão e eu sou o locutor de todas as madrugadas aqui na frequência insólita. Você tem um conto ou um relato de terror? Se tiver coragem de ouvi-lo aqui, basta nos enviar. Então coloque os fones de ouvido, apague as luzes e... aproveite. Prezado professor, meu amigo e mentor de confiança, escrevo-lhe na esperança de que possa me aconselhar sobre um assunto urgente referente a um paciente meu. Edward é um menino de apenas 9 anos que chegou com sua mãe há 6 dias, com uma disposição tão positiva que a princípio não o admitimos. Mas isso não durou muito. Edward afirma que há 6 dias, enquanto brincava no jardim, ele percebeu que alguém ou algo o observava. Ele identificou como uma figura sombria, como tinta preta, segundo as palavras dele, com grandes olhos circulares e membros alongados. Edward disse que, embora parecesse com uma coruja, aquilo falava como se estivesse dentro de sua cabeça e com a voz de seu pai, recentemente falecido. A voz, aparentemente, disse a Edward que viria em 7 dias para levá-lo para The Desolate Plain, Um nome de lugar que eu, particularmente, nunca ouvi falar. Só sei que sua mera menção levou Edward a um ataque de histeria. Sua condição piorou rapidamente nos últimos dias. Um menino se convenceu de que a figura sombria voltaria e estava cada vez mais próxima dele. A ilusão parece ter alguma conexão com espelhos e vidros, os quais Edward baniu de seu quarto. Escrevo para você, caro professor, porque na última noite do prazo imaginário de Edward, fui verificar o menino e descobri que ele não estava sozinho em seu quarto. Eu só conseguia discernir duas coisas ao luar, cada uma delas uma visão que devo levar para o túmulo. Primeiro, uma figura cujos membros retraídos racharam como madeira seca ao se mover para as sombras. A segunda, um olhar de semblante tão trágico gravado no rosto daquela criança, que ninguém impassivelmente poderia suportá-lo. Ouvi sua voz das sombras emanando de dois olhos redondos que brilhavam e se perdiam como ondas em um mar negro. Mas não era sua voz. Professor, eu escrevo para você agora porque Edward faleceu esta manhã. E eu não estou mais sozinho, mesmo quando acredito que estou. Fielmente, Dr. George Bove Fielmente, Dr. George Bove Bove Fielmente, Dr. George Bove Fielmente, Dr. George Bove